5 Mentiras de Mãe Chata! Chata é você, chata! Música O que o marido foi? Entrou a novinha da Amado Café aqui Ô, Carginaldo Bizerra de Oliveira, vem aqui! É, o que é? Quem fez isso aqui? Aí eu vou saber Vai! Quem tava aqui, mas você? Eu tô aqui Ó, e você conte a verdade Porque se você contar a verdade, eu não boto certo castigo não Bota não Foi eu Foi? Foi nem aqui Ó, nem aqui Fica aqui Você vai passar duas horas cheirando a barriga, ó, cheirando mesmo O que é? O que é? O que é? O que é? Tá certo. Tá certo. Vem olhar. É muito triste quando a gente é bonito, rico e sensual, que aí o despertador vem e acorda a gente. Nossa, você ainda tá aí? Corre. Quer ver? Você agora dorme. Um rei feio. Cadê o Maquete? Cadê o Maquete? Eu quero assistir meu programa. Vamos desimplicar comigo. Já não dá, vá. Vou não, mãe. Por quê? Porque eu não gosto de andar não. Não gosto por quê? Não tem quando o povo diz que eu sou feio? Eu não acredito no que o povo diz não. Por quê? Porque você é lindo. Sou, mãe. É. Sou, mãe. Eu sou lindo. Você é lindo demais. Ai, lindo. Obrigado, mãe. Obrigado. Agora eu tô me achando lindo. Muito obrigado. Você é lindo. A senhora tá mentindo não, né? Não, não. Pode ir à vontade que eu nem pagar dinheiro. Deixa eu ver aí. Tem a quem puxar, lá, mole. 5 mentiras de mãe.